Parece que o medo dominou as nossas autoridades públicas, o pânico. Numa questão complexa, como é o combate à pandemia, eles só ouvem um tipo de especialista, que são os médicos infectologistas, e entre esses profissionais da medicina, só aqueles que propõem uma única abordagem, que é trancar todo mundo em casa. Vamos pensar aqui, se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Um problema do coração, no cardiologista. Para enfrentar uma pandemia, acho, no mínimo, recomendável, se eu vi, que é infectologistas.